Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics e docente na rede Senac. Então, pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Windows 10, o sistema operacional da Microsoft, ok? Então, vamos ver o seguinte, aqui nós temos, pode ver que já trocou de novo, né, o nosso papel de parede aqui. Só que é o seguinte, professor, o que é que são esses desenhos aqui no canto? Esses desenhos são muito famosos, são os famosos, são os famosos, né, atalhos, os ícones. Na verdade, ícone é o nome do desenho, tá, que é dado para isso aqui, mas o nome correto é um atalho. O que é um atalho? É um caminho mais curto para você chegar a algum lugar. Como assim? Não entendi ainda. Todos esses recursos estão aqui dentro, né, dentro do Windows. De alguma forma, você pode acessar aqui pelo menu iniciar ou pelo Windows Explorer, que é o gerenciador, aqui ó, que é o gerenciador de conteúdo do Windows, ok? Esses atalhos, eles são uma forma mais rápida de você chegar a algum lugar. Imagina você, como eu já falei nas primeiras aulas, o Windows, ele é uma mesa de trabalho, ok? Então, aqui está a minha mesa, digamos, uma mesa de vidro, né, com um lindo painel atrás desta mesa de vidro. E assim, se eu for um cara organizado, eu vou ter organizado em pastinhas, né? Ele separa aqui em pastas, em diretórios, os meus programas, as minhas pastas, os meus arquivos, ok? Para você vai ser a mesma coisa aí na sua mesa. Então, aqui também. Só que ao invés de eu entrar diretamente por aqui, ó, para acessar, digamos, algum programa, ou ter que entrar aqui e procurar a foto que eu quero, está na pasta pictures, está na pasta fotos diversas, está na pasta tal, né? Então, como eu uso bastante, digamos, uma imagem, eu posso colocar essa imagem diretamente aqui na frente, na minha área de trabalho, que é esse meu componente, a minha área de trabalho, né? Aqui na minha tela principal do Windows. Então, isso é um atalho, ok? Olha como é fácil eu colocar um programa aqui, ó. Eu entro aqui, procuro o programa, digamos que eu quisesse um atalho para esse Camtasia aqui, tá? Camtasia Record. Não, Camtasia. Simplesmente eu clico aqui e eu arrasto para fora. Ó, apareceu um link. Link significa que vai ser um atalho. Essa setinha aqui, ó, significa que ele é um atalho. Ele não é, por exemplo, o programa original. Se eu arrastar para a lixeira, se eu não quero mais, não tem problema. Ele não apagou do computador, eu apenas apaguei o atalho. Então, é como se eu pegasse um documento muito importante que eu tenho numa gaveta, ou lá num arquivo morto, lá, fizesse uma cópia dele e eu largasse sobre a minha mesa aqui. Então, veja como é fácil? Está aqui, ó. Clico, arrasto para fora. Então, digamos que eu uso bastante também um programa aqui, os programas da Adobe. Tá? Digamos o After Effects. Eu posso dar um botão direito aqui, ó. Está vendo, ó? Mover para. Vendo que aqui, na verdade, estou abrindo, né? Eu posso, por exemplo, foi o seguinte, ó. Eu posso... Ou eu posso clicar nele e arrastar para fora. Ó, arrasto para fora. Ou eu já coloco ele aqui embaixo, já ficou aqui embaixo. Então, é que é a minha barra de acesso rápido, tá? Então, eu posso fazer isso, ó. Vou de novo aqui, tá? Minha pastinha Adobe. Então, eu posso arrastar ele para cá. Aqui está ele. Ou eu posso arrastar para cá, para a minha barra de acesso rápido. Ou seja, ao invés de eu procurar aqui no desktop, eu venho diretamente para cá. Qual que é a diferença, professor? Tem diferença? Tem. É que assim, ó. Quando você tem algum programa aberto, digamos que eu estou aqui aberto e estou com o navegador aberto, tá? Do internet aqui, ó. Então, se ele estiver no desktop, você vai ter que minimizar eles, ou botão direito aqui, mostrar desktop e entrar. Pá! Estando aqui embaixo, não. Você vem simplesmente aqui e clica uma vez, ele vai abrir. Ok? Então, essa é uma forma de nós criarmos atalhos no desktop. Só que nós temos outros atalhos também aqui, né? Para você, digamos, criar um atalho de um documento aqui, certo? Vou pegar um documento aqui, ó. Ó. Formulários para terceirizados. Digamos isso aqui. Então, eu dou o botão direito. Vendo aqui, ó. Botão direito aqui. Ok. Enviar para... Vendo aqui, ó. Send to desktop. Desktop, né? Então, se eu mandei para o desktop, ó. Formulário para terceirizados. Aqui está ele, ó. Formulários para terceirizados. Então, esses aqui são os atalhos, pessoal. Veja que é muito simples, né? Muito fácil de se criar eles. Então, é uma forma mais rápida de você acessar. Ok? E se você quiser deixar mais organizado, você pode dar o botão direito aqui na tela. Novo pasta ou novo folder. Então, você pode colocar, digamos, um nome chamado programas. Tá? Programas. E arrastar esses programinhas aqui para dentro, ó. Então, o que vai acontecer aqui? Ele não vai ficar poluído, né? Não vai ficar um monte de atalhos aí na sua tela. Então, você sabe que quando você quiser algum programa, você vai entrar aonde? Vai entrar aqui nessa pastinha chamada programas. Então, com isso, você elimina. Porque, às vezes, tem um monte de atalhos aqui na tela. Eu já não gosto, tá? Eu gosto da coisa mais organizada. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, em programas, ó. Dois cliques. Aqui estão os programas que eu quero. Eu dou dois cliques também. Alguns acham, ah, mas para que criar atalho? Então, vem direto aqui, né? Não deixa de estar certo, ok? Mas é uma forma organizada. Então, é você que sabe a maneira de você criar aí. Ok? Então, esses são os atalhos aqui no desktop. E se você não quer mais, faz o quê? Arrasta para a lixeira, ó. Ou você clica e puxa para a lixeira. Ou você dá a tecla Delete uma vez aqui, ó. Que ele também foi para a lixeira. Não tem nenhum problema, tá? Então, na próxima aula agora, pessoal, vamos entrar aqui no Windows Explorer. Que é o nosso gerenciador de arquivos. Então, nós vamos entender um pouquinho mais de como funciona aí, tá? Como funciona a nossa lixeira. Certo? Então, é isso aí. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.